Outro texto aqui em esquerda e direita instrumentalizam a religião e o que isso tem a ver com as profecias do tempo do fim, eu quero convidar você a ler esse texto aqui e perceber como, na verdade, tanto faz o extremo do espectro político em que a pessoa esteja, de alguma forma ela estará envolvida também com as profecias, talvez nem sabendo do que está acontecendo. Eu escrevi aqui que durante o governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, a separação entre a igreja e o Estado esteve seriamente ameaçada, e eu coloquei aqui todos os links para a pessoa depois ir atrás desses conteúdos, tendo o presidente, inclusive, dito que pretendia acabar com a emenda Johnson, justamente a que garante essa separação saudável entre igreja e Estado. No livro Dia do Dragão, o pastor e jornalista Clifford Goldstein já chamava atenção dos leitores para esse perigo, e mais recentemente, em seu livro Apocalipse 13, Marvin Moore, editor da revista Sign of the Times, fez o mesmo tipo de alerta. Nas páginas 148 e 149, Moore cita algumas autoridades norte-americanas que têm falado e lutado em favor da reaproximação entre a religião e a política. E aqui ele cita, então, o pastor presteriano, políticos, enfim, que defendem aquilo que é conhecido como teologia do domínio, o uso da religião para fins políticos. As palavras de Kennedy, que é citado aqui pelo Marvin Moore, pastor, esse pastor presbiteriano americano, soam quase como uma cartilha, uma espécie de gramixismo à direita. Um esforço de infiltração religiosa à la The Family, que é uma série lá no Netflix, uma série documentário que mostra justamente como a religião cristã vem sendo usada ali por políticos americanos para conquistar poder. Em todos os níveis da sociedade, numa violação aberta do conceito de laicidade, mas sempre com a justificativa de se estar trazendo de volta os valores cristãos que constituem a base do mundo ocidental. Família, patriotismo, respeito e outra coisa que eu cito mais abaixo, que na verdade é justamente o descanso dominical. No Brasil temos visto algo parecido com a teologia do domínio na chamada bancada evangélica, em produções midiáticas muito bem feitas do ponto de vista técnico, como os documentários da Brasil Paralelo e outros e os muitos cursos e conteúdos de influenciadores que clamam pela volta de um catolicismo tradicional com sabor medieval, algo que era defendido, por exemplo, pelo filósofo Olavo de Carvalho. Sempre com a justificativa de salvar a sociedade com a volta dos bons costumes. Isso acende uma luz amarela aí, com certeza, né? Note que o esforço sempre nasce de um problema real e legítimo. É evidente que as famílias estão se sacelando e que essa instituição sagrada vem sendo impiedosamente atacada. É óbvio que os valores morais estão indo por água abaixo numa sociedade cada vez mais permissiva e fluida. Mas também é óbvio que empurrar a força, um tipo de religião, numa reedição do status co-medieval, é convidar o totalitarismo e ameaçar a liberdade conquistada a tão alto preço. Para os analistas adventistas interessa especialmente um ponto, entre tantos outros, a coisa que eu falei lá atrás, né? Que eu deixei no ar ali. Tanto o catolicismo quanto o evangelicalismo preponderante, especialmente nos Estados Unidos, defendem o descanso dominical como uma das propostas de salvamento para o mundo, um verdadeiro retorno das blue laws. O domingo é um dos pontos de convergência entre católicos e protestantes em geral. Ponto para as bestas do mar e da terra, de Apocalipse 13. Aí eu continuo dizendo aqui que para o pessoal mais à esquerda, a religião também se apresenta como uma grande força a ser instrumentalizada. Mesmo os sites católicos, como o da Agência Católica de Informações, a ACI, denunciam a aproximação entre partidos de esquerda e a teologia da libertação. Tem vários links aqui para você depois se aprofundar no assunto. E não vem isso como algo positivo. Para os adeptos dessa teologia, que foi muito forte entre os anos 60 e 80, a solução para o mundo passa diretamente pela política e pelo fim das injustiças sociais. Ideólogos como Leonardo Boff adotaram um discurso ecológico com forte sabor panenteísta, pagão, a ecoteologia, como usado durante o sino da Amazônia, por exemplo, eu coloco o link aqui para um vídeo que eu fiz sobre isso, recheado de expressões como mãe terra e outras. Desse lado do espectro político se destacam os esforços ecomênicos no sentido de salvar a terra, tendo o domingo de novo como proposta para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Ideia apresentada com ênfase pelo Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si. Quem acompanha meu blog aqui sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Pode que, de novo, as justificativas são sempre legítimas, afinal, quem concorda com as injustiças sociais que assolam o planeta? Quem concorda com a degradação do meio ambiente e o monopólio do capital na mão de tão poucos? No fim das contas, fica a certeza de que estão procurando fazer algumas coisas certas, tendo como base a ideologia errada, que vai favorecer os protagonistas de sempre no grande conflito. Ponto para as bestas do mar e do abismo. Apocalipse 13 e 11. O cristão não deve ser apolítico, afinal, a política permeia toda a nossa vida, mas não deve ser partidário nem de direita nem de esquerda. Não pode se esquecer de que o reino de Cristo não é deste mundo. Precisamos continuar dando a César o que é dele e a Deus o que é dele. Se você quiser entender um pouquinho mais a relação entre as três bestas do apocalipse, besta do mar, besta da terra e a besta do abismo, convido você a assistir depois aqui no meu canal, no YouTube, a esta palestra aqui. Terion, cosmovisões em conflito. Aí eu explico direitinho esse assunto, tá bom? Então não nos esqueçamos de que a nossa esperança vem do alto, não vem da esquerda nem da direita. Os dois lados do espectro político, repito, estão usando a religião como ferramenta para conquistar poder, para levar avante suas pautas. E nesse meio aí dessa briga ficam aqueles que se pautam unicamente pela Bíblia, mas que sabem que as profecias já previam um cenário religioso em que o domingo seria realmente um ponto de... Sábado e domingo, essa discussão, seria um ponto de controvérsia e haveria, sim, um esforço para trazer de volta leis dominicais. Quem viver, verá.